E aí, tropa, tudo bom? Aqui é o Júlio e seja bem-vindo a mais um vídeo. Tropa, eu tô gravando esse vídeo às 11h40, beleza? Hoje é dia 22 de setembro de 2020, beleza? Meia-noite vai ser dia 23, então o Filho de Fire já vai entrar em manutenção. Lembrando, tropa, a manutenção pode acontecer meia-noite ou uma hora da madrugada do dia 23, beleza? Então, caso não entre em manutenção meia-noite, vai entrar em manutenção meia-noite e meia ou uma hora em ponto, beleza? As duas últimas vezes entrou em uma hora a manutenção. Mas a galera sempre põe lá que é meia-noite, então pode entrar meia-noite, tá? E se você não sabe o que tá acontecendo, se você tá procurando, se não tá conseguindo entrar no seu Filho de Fire, mano, o Filho de Fire está em manutenção. Caso você seja novo aí e tá procurando um vídeo pra saber o que tá acontecendo, o Filho de Fire está em manutenção para a próxima atualização, beleza? É... eu vou mostrar pra vocês aqui, mano, algumas coisas que já tá chegando aí e algumas mudanças que vai ter no Filho de Fire. Fica no vídeo aí, mano, assiste esse vídeo aí que tem muita coisa... Mano, tem uma coisa muito apelão que eu vou falar pra vocês aqui, beleza? Então, vamos lá. Cara, se você é novo, se inscreve no canal e deixa o like, hein, mano? Compartilha esse vídeo pro seu amigo e bora que bora! Vamos começar a tropa com o planador. O planador, tropa, está de volta. Agora a gente não pode voar tão alto com o planador, beleza? Mas o planador está de volta no Filho de Fire, beleza? Nessa próxima atualização. Bom, só não sei se ele vai vir pra ranqueada. Provavelmente vai vir pra ranqueada, beleza? E... mano, o planador é muito bom, cara. Tá maluco, é muito bom. Então, ele tá voltando, tá? Tropa, o lança-chamas, ele chegou, tá? Vai vir nessa próxima atualização e vai pra ilha de treinamento, tá? O lança-chamas, ele pode ser usado tanto para queimar o seu inimigo, né? Que não sai muito dano. Mas ele tem uma função muito específica, tropa. Você pode derreter, tá? Paredes de gelo com ela, tá? Como eu tava falando aqui, ó. Usada para derreter gelo, tá? Então, o cara vai plantar o gelo. Se você estiver muito perto, assim, numa distância meia longa, tá ligado? Não sei como vai funcionar. Você vai poder derreter, tá ligado? O gelo do seu inimigo, tá? Bom, uma coisa muito apelona agora que eu vou falar pra vocês. Que, mano, era pra ter desde o começo, mano. Tá ligado? Pode ser que muitas pessoas não curtam. Mas não tem muito o que fazer, cara. Preparação da granada, beleza? O que é isso, Snets? Preparação da granada? Se liga, mano. Simplesmente você vai tirar o pino da granada e vai segurar a granada, tá ligado? Se você já jogou PUBG ou outro jogo que não seja Free Fire, mano, qualquer jogo de tiro que tem granada, você tem uma função. Deixa eu explicar aqui mais simples. Que você vai tirar o pino e tu vai segurar a granada. Aquela granada, ela vai ter um tempo, tá ligado? Pra explodir. Então, tropa, isso significa que você vai poder tirar a granada, tirar o pino, segurar, mirar e jogar, tá? E como que eu vi ali, tropa, a granada eu acho que ela vai ter 5 segundos, beleza? 5 segundos. Se esses 5 segundos passar e você não jogar, tu vai se explodir. E se você jogar a granada na casa contando 2 segundos, mano, ela vai explodir muito rápido. Cara, é muito apelão isso. Mano, é coisa que era pra ter no Free Fire faz tempo, cara. Tá? A granada vai ficar no meta. Vai ser muito top. Vai ser muito apelão também. E não vai ter mais recasinha não, irmão. Tá ligado? Pra quem não entendeu, tropa, vou te explicar aqui mais rápido. Eu vou pegar a granada, vou segurar a granada assim, vou mirar e vou esperar um tempo. Tá ligado? O tempo que a granada explode. No caso, 5 segundos, eu vou segurar ela até ficar 3 segundos e vou tacar. Entendeu? Até ela chegar, até ela entrar dentro da casa, ela vai estar com 2, 1 segundo pra explodir, tá ligado? Tanto é a mesma coisa você segurar a granada e deixar ela com 1 segundo. Ela vai explodir no ar, tá ligado? Porque já acabou o segundo, tá? É simples, mano. Essa é a coisa mais apelona que eu queria falar pra vocês. Outra coisa que muitas pessoas estão pedindo há muito tempo é... Carregar as configurações... Nossa, deixa eu ver aqui direito. Carregar as configurações do HDU para o Free Fire Cloud. O que isso significa? Mano, você vai poder salvar o seu... A sua HDU, beleza? Essa daqui, ó. Pra ser mais específico, o seu Rude, tá? Você vai poder salvar... Vai ter uma opção aqui no meio, onde você vai clicar e vai estar salvando a sua HDU e tá criando outra. No caso, você vai poder testar, treinar com outra... Com outros Rudes aí no Free Fire, tá? Tropa, outra coisa que tava na hora é... A organização da mochila. Tropa, isso significa que você vai poder organizar a sua mochila. Tipo, o que eu tô achando é que vai ser assim. Eu vou pegar a mochila, eu vou deixar parte de gel, parte de gel, parte de munição, parte de munição, parte de kit, parte de kit, parte de outro item, parte de outro item, tá ligado? Tudo organizadinho pra ficar legalzinho, tá? Tropa, essa aqui foi as coisas que eu queria trazer pra vocês, mas tem aqui as correções de bugs ainda. Mas antes eu queria falar que tá vindo um novo patch, tá vindo aqui a nova skin, que é a fama de dourado que tá vindo aí de recompensa pro CS ranqueada, beleza? E outras coisas aí, não tem tudo, beleza? Tem as novas mudanças nas armas, P90 foi melhorada, K98 nerfada, M14 nerfada também, beleza? Fora isso, eu já falei isso nos vídeos passados, se você não viu, mano, vê aí, beleza? Então, vamos lá. Tropa, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, cara, as correções de bugs que tem no Free Fire. Vamos lá. Correção de bugs e otimização, tá? Fora a otimização. Bora olhar aqui. Parede de gel não pode mais deslocar os jogadores. O que isso significa? Significa que você não pode puxar a pessoa pra fora, tá ligado? A pessoa tá na guarita, você taca o gel lá e você vai jogar a pessoa pra fora. Você não vai poder fazer mais isso, tá, tropa? Não vai ter mais como. Ou o cara tá atrás daquele... Atrás daquela protrona e você joga o gel pra jogar a pessoa pra fora. Não tem como mais, tá? Bora lá. O Gugumelo agora pode ser marcado. Sim, mano. Você vai poder mostrar pro seu amigo onde tem o Gugumelo, tá? Os jogadores agora podem abrir o menu de configuração enquanto está... Deixa eu ver... Espera aí. Enquanto está assistindo ou estiverem mortos, beleza? Tropa, olha só. Tu tá lá jogando Free Fire e você morreu. Tu tá treinando a Sense, tá ligado? Você morreu. Só que tu tá jogando ranqueado. Teu amigo tem que... Tem que esperar o seu amigo morrer pra você voltar pro Lop pra abrir essa configuração. Agora você vai poder abrir essa configuração enquanto o seu amigo ainda está jogando, tá? Isso significa que você vai poder abrir essa configuração em qualquer tipo de modo, tá? Aqui, ó. Em qualquer tipo de modo você vai abrir essa configuração enquanto você estiver morto, tá? Bora lá, mano. Deixa eu continuar vendo aqui. Tá. Otimização. A função de filtro no inventário de armas do Free Fire. Otimização. A função de filtros no inventário de armas do Free Fire, tá, tropa? Vai ter uma otimização na função de filtros no inventário. Eu não entendi muito bem, mas vai ser na aba... Quando você abre lá, mano... Vai ser nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí. Provavelmente vai ser nessa parte, na parte da mochila, aqui por aqui assim, tá? Vai ter uma otimização ali. Beleza? Pra tá melhorando. Porque talvez deve tá com debuggies aí, tá? Vamos lá. Exibição MVP. Otimizada para equipar vencedoras... Vencedoras derrotadas no modo de combate, campo e campo. Ah, tá. Exibição de MVP otimizada para equipes. Vencedoras derrotadas no modo de combate corpo a corpo. Otimização. Otimização. Ah, exibição. Ah, tá. Essa parte aqui é de... Caraca, mano. Caraca, cara. Isso daqui, tropa, vai ser mais pra campeonato, mano, tá ligado? Ou X1. Só que... Eu entendi que é só que eu não vou conseguir explicar isso, não. Tá ligado? Mas é na parte de... Campeonato, tá, tropa? Essa parte aí, tá? Vamos lá. Otimização de modelos para carros Jepard, tá? Tropa, vai ter uma otimização no modelo dos carros. Beleza? No caso aí, mano, os carros vão sofrer uma otimização para melhorar, tá? Isso pode ser tanto na... Tanto quando você tá andando com o carro, fica dando umas travadinhas assim, tá ligado? Vai ter otimização ali nessa parte, beleza? No modelo dos carros em si. O carro vai mudar. O carro vai mudar para ficar mais leve, tá? Bom, vamos ler aqui a última otimização, beleza? Otimizador. Exibição de habilidades ativas no jogo. Ah, tá ligado. Otimizando a exibição de habilidades ativas no jogo, tá? Cara, olha só, se liga. Quando você for utilizar... Tipo, a lock. A lock, ele tem esse negócio aí, ó. Quando você for usar o a lock, mano, ele vai estar mais um pouco otimizado as animações, beleza? E as habilidades. Tanto você ativa uma habilidade, mano, e pode ser que alguns celulares fracos deem lag, beleza? Se eles estão otimizando, sim, vai ter... Isso daí vai ser melhorado, beleza? Outra coisa muito importante é o novo anti-hack aqui. Eu esqueci de falar para vocês. Eu já falei aí no vídeo passado, mas eu vou falar aqui de novo. Tropa, esse vai ser um dos melhores anti-hack, tá? O hack, ele vai cair na partida e vai ser banido na partida, beleza? Bom, não era o certo, não era nem para o cara conseguir abrir o jogo, mas vamos ainda estar fazendo o teste. Vamos ainda estar fazendo o teste, como é igual a Garanta. Eu espero que a Garanta faça isso um dia, cara. Faça isso, coloque isso dentro do jogo para estar melhorando, beleza? Tropa, na parte de correção de bugs aqui, mano, não deu para me explicar muito bem, porque essas partes aqui eu copiei e colhei, tá ligado? Lá do Filho Fire Mania. Então, eu espero que você faça o Filho Fire Mania. Essa parte aqui de ultimização eu copiei e colhei, tá? Então, mano, mas deu para me explicar muita coisa aqui para vocês do que está para chegar aí, do que está para mudar no Filho Fire. O que eu mais gostei, tropa, foi na parte da Granada, cara. Vai ser muito apelão, cara. Comenta aí, cara, o que vocês gostaram aí nessa mudança aí que... Nessa mudança aí, mano. Comenta aí, cara, o que você mais gostou que vai vir nessa atualização do Filho Fire, beleza? Mas é isso, mano. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Falou e foi, tropinha. Até que o próximo vídeo. Tchau.